é ligado aqui no canal Fredo Tatu, vídeo novo se iniciando Fala aí, pegou? Não pode ir Fala aí, galera, ligado no canal Fredo Tatu, vídeo novo se iniciando Começou? Ah, muito tempo Que isso, galerinha Mandamos um freehand aqui, ó, na Raposa Bolado Vídeo novo no canal, se você ainda é inscrito, se inscreva aí Se você não me conhece, agora você vai me conhecer Porque eu sou o Fredo Tatu Vogo Mr. Calvície É tipo quando o Goku... Ah, aí é foda Meu cabelo é raro, cara, não sou caos Oi, eu sou o Goku, é tipo isso, entendeu? O que que tu disse? Oi, sou o Fredo Tatu Não Então, estamos aí, terminando de fazer a tatuagem do Naruto Na 5RL Galera, região muito chata de tatuar, que é o pé Ainda mais essa região aqui, ó, do tornozelo Que a pele é grossa, tem que ter o maior cuidado O maior paciência Quem já tatuou o pé? Aí no canal já tatuou o pé de alguém? Comenta aí embaixo aí, pô, se vocês tatuaram o pé Fica uma hora gravando, pelo menos O que? Vai dar um vídeo em 20 minutos O que é isso? Uma hora e meia Mas é a cara Não gosto muito de ficar vídeo longo assim não Porque fica cansativo Rapaziada, não quer ficar vendo vídeo muito longo não A gente quer só ver como vai ficar Ver como eu faço e pronto Comenta aí embaixo aí O pessoal não comenta Pô, engajamento tá fraco Comecei a colocar Lohani no meu canal Pra poder dar um engajamento Negóvel é uma lura, bonito Pá, mano, PC maneiro Tô, vou botar nenhum PC bom, cara Hoje a gente tá mais fácil, mano Pode comprar as coisas A gente vai comprar tudo no Ali Ainda vai ser mais para a casa do frete Vai nada Imposto Ah, agora é por causa do governo aí Pô, tá taxando tudo Pô, se o pessoal não conhecer essa raposa aqui, filho Tá sem internet Tá porra Sem internet Sem internet Marca aí, galerinha Quem aí no canal quer ver o Nicolas sendo tatuado? Tatuou logo o glúteo Ai, polêmico O negócio é assim, tá mostradinho É isso, meus queridos Tômos aí rabiscando Tá dando quanto, mano? Zero a dez Tá sentindo alguma coisa? Tá dando Tá sentindo alguma coisa? Lá ele Mano, no pé dói, mano Tá porra Tô tendo no pé E quando eu tava prendendo Que não tinha cobaia Tô tendo que no pé Dois rastelados Essa tua carpa aí Na perna É uma carpa, né? É Demorou quanto tempo pra fazer? Em tu? Pô, eu fiz em duas sessões Demorei Quase quatro horas Na primeira sessão? Uhum Sozinho, pô Tinha ninguém pra me ensinar A agulha parava de sair tinta Aí eu tinha que consertar Ficava espirrando muita tinta Ih, uma loucura Aí demorei Mas ficou maneiro Então, aqui a arte tá cicatrizada já, galerinha Ó, os traços Isso aqui que a tinta tá da Dynamic Ó, tudo feito com a tinta da Dynamic Esses traços pretos aqui Tô pintando com ela agora também Na RL rastelado Pra você ver como cicatrizou Cicatrizou bem demais os traços, ó A tinta muito boa Então sempre toma cuidado Quando for comprar, né? A tinta importada assim Pro mercado livre, ó Cicatrização Top demais, ó Top Agora a gente tá pintando Pra complementar a arte aí Tá ficando braba Voltagem um pouquinho alta Bem clarinho Aqui é sumi, né? O casaco do Naruto é preto, né? A bola, a bola A bola? É Pra pintar bem preixinho, galerinha Ó, a RL Faço bem junto Voltagem tá 8.5 É a voltagem que eu costumo trabalhar com a Pop Não gosto muito de alterar não Só quando eu vou fazer uma pele muito branca E usar 3 RL Ou A1 RL Aí às vezes eu abaixo um pouco Porque eu tenho receio de estourar o traço Mas quando ela tá atrás pintada assim Os traços mais grossos, né? Tem uns bold e tal Aí deixa voltagem alto também, ó Pigmenta bem mais rápido, né? Fica mais sólido também Dá o almoço, dá o almoço Vale a alimentação, dá não Você sabe que esse barulho do café Não vai sair no vídeo, né? É, não Milagre, a gente tá gravando Passando nenhum maluco de moto Só vai tu falar, ó Hã? Passa tudo pra lá Não passa ninguém aí Dragomba Dragomba, chorato Porra, chorato é tipo Porra Ele nem sabe o que é chorato Saber nem o que é o Naruto, cara Porra, é o que? Você tem tanta tona, quer girar? Sei lá, pô Minha mãe não deixava assistir essas coisas, não, cara Minha mãe era da igreja, só Chorato Nem quando eu cresci, ó Que ele deixou assistir? Tô na sala, deitado, né? Assistindo Naruto Começando a assistir Naruto, ó Pode tirando Não quer isso dentro da minha casa, não Naruto Eu falei, que isso? Eu tirei Deixaram assistir, não Eu falava que era do Demônio, desenho Uhum Porque minha irmã assistia Eu queria conversar alguma coisa com os meus irmãos Eu só assistia Naruto, pô Queria falar alguma coisa com ele Comecei a assistir Naruto Meus primos todos, meu tio Gostinha de Naruto? Assisti aí Ele senta aí, eu vou na roda E a gente ficava falando de Naruto Ele ficava ralado O cara de bunda se fala nada Deprimido Triste Porque eu não podia assistir Naruto Porque eu não deixava Ai É realidade, galerinha Aí Do jovem milionário Ela não escuta a trap Só ser o Will ou o teto Ela tem muito bom gosto Tatua com frio direto É Maralho Agora foco Gostou, né? Do improviso Aí você tá demonstrando a essência Vou dar uma limpada agora pra vocês verem Olha É o teu primo Só que a garrafa vazia Cadê a corpó É, irmão É, tá enrola Fabiano, né? É É É, irmão É igualzinho teu primo Olha Sai, Greg Só montei teu bolinho diferente, hein, cara Ai, a nova coisa já põe o seu verão Mostra por aí, hein Isso aqui Com tesouro O que? Tesouro Foi, né? É isso aí, galera Olha Pega a visão Pega a visão Terminamos Uma parte aqui Da canela Pra assinar aquela Aquele brinde da vaselina, né? Tudo na 5, ó Ó Top demais Agora Vamos fazer essa parte do lado Aí Aqui nem precisa sombria tanto Aqui é pouca coisa Porque eu já sombrio bastante já Aí ficou já com Acabei com a minha dada, né? Ficou bravo Agora Agora a gente vai tentar A parte de baixo Vou complementar aqui E é isso Entendeu? Se vocês estão curtindo Se vocês curtiram esse estilo de trampo Comenta aí embaixo Dá uma ideia aí Tá? Se vocês gostariam de ver Eu tatuando E dando dica pra vocês Beleza? De tatu É, cara E aí, mano? O que que tu acha de a gente criar um novo grupo? Não Pra rapaziada mandar a arte pra gente avaliar Não Não, por favor Então é isso, galerinha Vamos que vamos Continuar trampando aí E é nóis É isso aí, galerinha Terminamos aqui Naruto sofreu hoje A raposa aí Braba Ficou top Tudo sombreado Sapo aqui, ó Bolado Lágua de cima dele As nuvensinhas de atrás Aí já tem aqui no joelho O selo E a raposa ainda na coxa dele Pra finalizar, ó Pra fechar tudo Tem a perna dele aí Ele tá preenchida Top demais E é isso E aí, mano? Curtiu? Doeu muito Doeu quanto? De 0 a 10? Por que que pô? Acabou me tirar no pé Bota aí 5 5? Ah, então foi tranquilo, pô Tranquilo pra caralho E aí, Dani Primeira cachorrinha que eu fiz aqui, ó No Naruto Tem 5 anos já Esse trampo aí Ou mais, né? 6 anos já, né? 6 anos aí Que eu fiz esse trabalho Não tinha feito nada de realismo ainda E é isso Mais um trabalho de anime aí Top demais Logo a gente termina de jogar a cor aí nos olhos E na raposa também jogar a cor Pegou a visão? E é isso Vamos que vamos Aí, dois otários aí E 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 aí